Muita energia para todos nós, muita energia para todos nós Nossa entrega vai ser total e nossa escola está a partir de agora nas mãos de Deus e de todos os orixás Então levanta a mão Tom Maior, levanta a mão todo mundo aí Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão todo mundo Quem é Tom Maior aí? Quem é Tom Maior aí? Quem é Tom Maior aí? Tom 30 É tudo nosso! Arristo Marela, nossa amiga Verdeira Marelo, vai da rica Tom Maior! E lá, Nossa Senhora fez a minha devoção E esse adorou em posição Pra sempre lembrar é de quem eu sou Sou o filho de mãe preta Que batizou meu amor E deu dessa força, vocês não Tudo do ar, tudo do ar É tudo do ar, tudo do ar É tudo maior, abençoe meu carinho O mar da lá, é que é tempo não Não me o sonho jogou no marê Sem meia vida, acaba só de outro E a vida em criação é o ventre do raiê O bom, meus campos de batalha Meu rodada é isso, tem guardião A cor, meu irmão Agora vai, eu vou ser os convididos A senhora do mestre, uma curadora e perfeição E ilumina a nossa fé Corações em desalinho É fundamental Coração em desalinho Pera que é nosso caminho Coração em desalinho É fundamental Corainho Corainho E ao Deus do seu colombinistar, com a mesa de poder, eu acerto a natureza, eu quero progredir. Eu quero ouvir o do meu! Mãos e os pés, eu e os pés. 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 Mãos 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 e os pés. Que bate sobre o tambor Vem ter dessa força ascensão Tudo do ar Tudo do ar É com maior a bênção em teu caminho Só um filho que vai prestar Que bate sobre o tambor Vem ter dessa força ascensão Tudo do ar Tudo do ar É com maior a bênção em teu caminho É com maior a bênção em teu caminho Eu tenho os dois, eu vou não darê Cervei a vida da cabeça de Deus E a vida tensão Eu tenho tudo em mim Eu vou, eu chaco de batalha Eu vou, eu sou Quem bate o tambor Eu vou ser os convidados A senhora é o destino Curatório e perfeição Que ilumina a nossa fé Coração de sabinho É com maior a bênção E aí Que ilumina a nossa fé Coração de sabinho É com maior a bênção Coraíliu 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 E aí Eu sou Eu sou E aí Eu sou Eu sou E hoje me coloco ao seu céu É porque também sou de Eleté Em seus braços reconheço o seu amor E a nossa senhora fez a minha devoção E eu te adotar em profissão Mas em mim já é de quem eu sou Sou filho de mãe preta E batizou meu favor E quero dessa força ancestral Tudo do ar Tudo do ar E com maior a pessoa em meu caminhar Sou filho de mãe preta E batizou meu favor E quero dessa força ancestral Tudo do ar Tudo do ar E com maior a pessoa em meu caminhar Com a batalha É que eu tenho no mundo O que eu sou julgoso O que eu sou julgoso O que eu sou julgoso E ouvir na nossa fé Corações de bizarinho Ele é fundamental O que eu sou julgoso O que eu sou julgoso O que eu sou julgoso Fortaleza de poder Fortaleza de poder Sou filho de mãe preta E batizou meu favor O que eu sou julgoso E com maior a pessoa em meu caminhar Tudo do ar Tudo do ar Tudo do ar Tudo do ar E com maior a pessoa em meu caminhar Sou filho de mãe preta E batizou meu favor E quero dessa força ancestral Tudo do ar Tudo do ar E com maior a pessoa em meu caminhar O que eu sou julgoso E com maior a pessoa em meu caminhar